Quando as almas perdidas se encontram Machucada pelo desprezer Mas sem riso da pena Na vontade de a gente viver Somos velhos mistério da vida Rebengueados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria A guitarrinha como é que é? Vão em busca de nova alegria E ao arreio nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tem que ir nas almas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas e cigarras Entre as flores dos raios e pés Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez E a guitarrinha como é que é? Téreos dois raios Música E ao morrenas da tarde e morena Quando o sol no espacito se vai As lembranças tremiam com as águas Passageiras por Rio, Uruguai E as guitarras eternas e cigarras Entre as toni dos velhos e pês Sempre viva, dormida, se acorda Na lembrança da primeira rua Sempre viva, dormida, se acorda Na lembrança da primeira rua Música Legenda Adriana Zanotto